Você já ouviu falar do projeto Respeita Meu Nome? É um dos serviços ofertados pela Casa de Direitos para ajudar pessoas a recuperar a autoestima através da mudança de nome e de gênero no documento de identificação social. Acompanhe os detalhes na reportagem de Ivan Lemos, o nosso X da Notícia. Deixa eu ver. O renascimento é uma nova oportunidade de ser quem eu sou e quem eu sempre fui. O sorriso no rosto é de uma vida nova, de quem conseguiu um direito simples, colocar no registro o nome e o gênero que se identifica. Arthur é um homem trans e agora deve ser chamado assim obrigatoriamente. Antes disso acontecer, era comum sofrer preconceito. Eu já sofri preconceito desde novo, até porque a minha família, a minha mãe, ela criou a gente dentro de um regime militar, onde nós negros já tínhamos esse preconceito. E sendo da classe LGBT, que ia mais, a gente era olhado com outros olhos. Onde na infância, coleguinhos não queriam brincar comigo, porque me achava estranho, diferente. O cantor carioca se mudou para Lagoas há cinco anos. A saída do Rio foi em meio a uma fuga emocional. Amo Rio de Janeiro, não tenho nada contra. Fui nascido e criado lá. Saí aos 29 anos de lá. Tenho saudade do meu Rio de Janeiro. Minhas oportunidades de trabalho foram todas lá. Eu saí de lá já tendo tido oportunidade de trabalho, entrar na minha primeira faculdade. Só que como era pago, eu não consegui manter. E eu saí de lá por questões emocionais. Coisas que as pessoas estão sabendo agora. No lugar que escolheu para viver, encontrou o projeto Respeita Meu Nome, na Casa de Direitos, que encaminha as pessoas transgênero à audiência na Justiça. Primeiramente, ele precisa ser maior de 18 anos e apresentar um rol de documentos que são necessários para fazer essa alteração. Caso a pessoa não tenha toda essa documentação, nós vamos orientá-las da total assistência para que elas busquem o órgão responsável. E o que for de competência aqui da Casa de Direitos, nós já facilitamos. Como, por exemplo, identidade, título de eleitor ou até mesmo a certidão de nascimento que nós podemos solicitar aqui via Defensoria Pública. Desde que começou a funcionar, há cinco meses, pelo menos dez pessoas tiveram o nome e o gênero alterados no registro aqui em Alagoas. Pessoas que antes eram julgadas pelos olhares do preconceito simplesmente porque tinham a imagem associada a uma simples foto na carteira de identidade. Depois que eles já têm esse nome e o gênero alterados no termozinho em que eles precisam levar no cartório, nós já percebemos uma mudança na autoestima, nós percebemos a emoção dessa pessoa em ser reconhecido de fato por quem ela se identifica, por quem ela realmente é. Apesar de ser um direito, muita gente ainda não tem coragem de encarar esse processo. O Arthur é o exemplo de que a vida é feita de coragem. Então é vocês não terem medo, procurar ajuda, ajuda psicológica, ajuda de amigos, ajuda de alguns familiares que com certeza entendem quem são vocês e sempre de cabeça erguida. É isso aí, perfeito, exatamente assim. Você pode encontrar uma casa de direitos lá no bairro do Jacintinho, aqui em Maceió e também em Arapiraca. O horário de funcionamento é das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, até as 16 horas. O telefone para que vocês possam tirar dúvidas sobre qualquer documentação é 9-8727-7152. Está aqui na telinha, tira uma foto agora aqui na telinha, tira para você anotar com calma aí, tá? 9-8727-7152. Boa sorte a todos, tá bom? Legal.